Então, eu tô aqui com a minha prima Oi E ela vai dar nota pros meus fidgets, vamos lá Qual nota é pra esse aqui? Cinco, é muito, sei lá, mas é legal Esse aqui Esse aqui eu dou oito, porque eu não sei mexer nisso aqui, mas é bom Tá, o bike change Isso aqui eu não gostei, zero O pop-it Ah, isso aqui eu dou cem, é muito bom Eu dou linha, meu irmão Essa é a mash ball Ah, isso aqui eu dou cem também, muito bom Essa é a outra stress ball Essa aqui eu dou dez, porque ela não é mal É Tá, essa aqui eu não sei o nome Não, essa aqui eu não... eu achei legal, ó É bem bonito Qual nota? Dez Essa, Nero Essa aqui é uma das melhores, eu amei isso aqui, dez também Ok E tem essa aqui que nem a outra, só que essa aqui é mais mole Nossa, essa aqui é bem melhor, dez também O mini pop-it O mini pop-it eu dou cinco, porque não tem muita coisa pra fazer nele, não Cinco? Tá bom A marble mesh Isso aqui eu não... ah, sete, eu achei legal, achei legal Tá, agora meu irmão vai dar nota Que nota que você dá pra essa? Ah, só daqui eu custo, eu acho que dá um nove Tá O simple dimple Vai Opa Que nota? Dois Dois? Tá bom Muito bom Esse aqui, ó Mini pop-it Mini pop-it Vai, que nota? Cinco Esse aqui, esse stress ball É, eu acho que eu não faço nada Aperta Não estoura Qual nota? É... Vinte e dois Esse aqui que é a mesma coisa do pequeno Isso, isso Qual a nota? Dois mil Tá, né? Pra essa aqui, esse stress ball De Orbe's Hum, vai, vai Ok, ok Pra essa mesh ball Nossa, que maneira Qual a nota? Cinquenta bilhões Tá bom Essa marble mesh Que nota? Zero Vai, essa aqui Essa Needle Needle, é Needle Cento e oito Tá bom Agora esse esquilo Vai Vai, anota Cinquenta e oito Tchau